O que são monômios semelhantes e por que a gente está trabalhando com isso? Afinal de contas, a gente vai trabalhar álgebra agora nesse segundo bimestre e para isso a gente vai ter que entender direitinho quando a gente pode, quando a gente não pode juntar os monômios, tá? Primeiro, quando que dois monômios são semelhantes? Dois monômios são semelhantes, segundo o que a Prô colocou aqui no textinho para vocês, quando eles possuem a parte literal exatamente igual, ou seja, a variável. Então, aqui, vamos ver aqui, eu tenho x e y e nesse aqui x e y também. Portanto, eles são semelhantes, certo? Dá uma olhada nesse aqui. Apesar de eu não ter o valor numérico aqui, é como se fosse 1, quando não tem nada. E a parte literal aqui é a B, aqui também é B. Como são exatamente iguais, também são... semelhantes. Estão observando bem aí que são semelhantes? Agora, olha esse aqui, x ao quadrado e x ao quadrado, também são semelhantes. Agora, dá uma olhada nesse aqui de baixo. Eu tenho a B e aqui eu só tenho A. Não são semelhantes, porque um tem a letra A e B, e o outro só tem a letra A. Portanto, não são semelhantes. A mesma coisa aqui, a letra é a mesma, mas olha só o que acontece com os expoentes. São diferentes. Para ser monômios semelhantes, a letra, o expoente, tem que ser exatamente igual. Ah, para mais um tem dois, o outro também. Mas os dois aqui representam coeficientes. E o que tem que ser igual não é o coeficiente, é a parte literal. Então, novamente... Não são semelhantes. E para terminar, isso aqui é uma pegadinha. É a mesma letra, é o mesmo expoente, porém... No primeiro exemplo, o expoente dois está no B. No segundo exemplo, o expoente dois está no A. Ou seja, não são semelhantes, ok?